Haja Luz Texto da equipe de redação do Capo Logo no princípio da Bíblia, na Gênesis, capítulo 1, versículos 1 a 5, temos No princípio, Deus criou o céu e a terra. A terra, porém, estava em forme e vazia, e as trevas cobriam o abismo. Mas o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus, Haja Luz, e houve Luz. Viu Deus que a luz era boa, e Deus separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia, e as trevas noite. Houve tarde, e houve manhã de um primeiro dia. Podemos entender que em tudo precisamos trazer luz, ou seja, a cada decisão busquemos conhecimento para embasar nossas escolhas diárias. A reflexão, a luz do raciocínio, é importante para termos maiores chances de êxito em nossos projetos de vida. Desde a escolha de alimentos que nos fazem bem, a pessoas que nos animam, até escolhas sobre profissão e matrimônio, posto que todo aquele que contrai matrimônio, o faz não apenas para ser feliz, mas para que haja luz sobre sua consciência no caminho para uma vida mais plena, com mais amor, concórdia, um legado de luz para o futuro da humanidade. Se você gostou desse trabalho, inscreva-se, curta e compartilhe em suas redes. Tchau. Tchau.